aah e a onda final peraim segura ai lucas segura ai bai É bom demais, velho Olha só as misérias dessa mandragão Cara, eu tô morrendo demais, moleque Eu tô morrendo demais Uau, tá louco Tava morrindo, não pegou nada, não pegou Ai, é minha internet, velho, é minha internet Hoje não vai dar pra jogar, não Não vai mesmo, nem se fudendo Por quem, Thiago? O moleque fica paralisado, correndo, tá ligado? É internet Não dá pra jogar assim não, nem se fudendo Viagou esse riozinho, como é que quer ir na parede? E aí Joga Dragon Ball Dragon Ball é bom Dragon Ball é jogo de biome, né? Puxa irmã Nossa Eu não tava imaginando que não podia não dar Tamo aí, tamo aí quebrar essa caixinha aqui Pai, mano. Não tenho nenhuma latência. Meu cara é o maior ruim. Meu cara tá morto. Carada puta, velho. Perdeu o objetivo A-WALVA. Deixa eu ir para lá. Meu LATENÇÃO muito mal. Nossa agora é Snipe, agora é Snipe, tá aqui tão avançando É tanto ou Snipe? Alguém tá com o sinalizador aí ó Olha só velho, vai se f*** É Snipe na vida aí, Snipe Caralho, tem um cara aqui em mim, agora eu não tô entendendo, ah lá Isso é ué, isso é ué Isso é ué Ah mano, minha atriz tá muito ruim mano Aí não, é o servidor que tá meio bichado É a latência né Olha que coisa Se eu gravar um vídeo aqui do que tá acontecendo aqui na minha partida, vocês vão ficar é doido A minha tá subindo também ô rapa Amigo, como é que fica paralisando Não, não Não, não Tá tudo cego Fui dar tiro coisado, vai se f*** Burro demais Pô F*** F*** Eita F*** Nossa tomamos o objetivo alpha Ai, que sabido que joga a mão, né? Olha lá cara, não tem nada aqui, não tem nada. Ai, eu vou ter que gravar essa partilha. Tem que compensar muito, não é pouco não. Eu vou ter que gravar essa partilha. Porque o que está acontecendo aqui é brincadeira, velho. Tem alguém que está ali. Achei que é uma nebina chata. Agora a gente vai conseguir avançar. Ainda vai ter válido 2 nessa frente. É, é melhor que eu estou atingindo. Eu não posso te falar. Não quero te pegar essa partilha. A gente domina a E, mas domina a B. calma 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 eu vim de boa matando os caras boi a gente vim eu tava matando os caras a minha situação que eu tô aqui eu tô matando os caras mirando no vermelho de um bumbum e xixi não tá lá do zumbi é uma fumaceira da desgraça não dá pra ver ninguém tá na sua frente pegou pegou e aí alguém me viu tomamos o objetivo alfa e aí eu tô vendo ele a vida aí a vida aí a cara é velho eles estão morrendo eles estão morrendo cadê vocês meus amigos o que está aqui fazendo o caso de novo ok não cristo é o elton que eu estou na nossa frente onde eu morrer onde eu morrer ele é da puta olha a boca Não perdoe, Elton. Não é quente, não. É só o lixo aqui. Ó, pra sair do canto, pelo aplicativo, dá pra fazer, tá? Tô virando um cão com essas minhas, hein? Mesmo com essa bizarra da internet ruim, velho. Balasso do caralho, Elton. Tô virando um. Tô virando em outro, ó. Tô virando em outro, ó. Tu pensou que as areia tá pirando agora? Caralho, boy. Não tem mais casa não, boy. Na frente não, da B não. Destruir esse avião, tranquilo. Segura aí, Lúcio. Segura aí. Foi o ato que te matou? O bom é que as vezes dá pra ver o nomezinho, deixa eu testar a pessoa. Cadê o Rafa? Tô bem, Rafa. Tô aqui, pô. Isso é na B, Rafa? Não, tô aí. Tô vendo o Rafa. Tô com a guerra. Tô com a batalinha aqui, ó. Tô com a batalinha aqui, ó. Perdemos o objetivo bravo. Basí-tô, Gu favorito. Opa, Rafa. Hasta aqui, Rafa. é 2 barra 1 vai 2 barra 1 e aí 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 i think eu tentava de ficar jogando no time de você geralmente esse caro as quatro verens só balaço na cara mas eu fiquei negativo ó eu fiquei em primeiro e em destaque olha que grapa ai galera vai dar não vai da sala do bairro eu fiquei em primeiro e em destaque esse lindsey é ruim mesmo hein se ficar em primeiro ai caralho caralho mano bicho quem manda na faixa eu também e eu nem vou falar tá pronta agora tá o destaque opa só no destaque tem que ficar meu objetivo bravo eu não fiz animações eu fiz um monte o jogo diz que você fez gente vinte 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 não vinte vinte e agora tá aí para a gente jogar vocês nasceram aonde? a gente tem muitos jogadores, uma loucura aqui ai eu vou jogar tá jogando com o que é, Matiago? estão atirando em mim aqui a cara de 900 de cadência a internet tá aqui salvar ela nascemos aqui nascemos aqui atrás nossa a primeira artilharia me estourou a internet tá me atrapalhando geral carai puta que pariu carai 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 Ah, o cara me matou, ele viveu o bicho, ele viveu bem na hora. Ah, filha da cara. Com certeza tá na cita. Calma. Tá bom que a minha internet tá... Segure aí, Lucas, segure aí. Tá bom demais. Não tá deixando nenhum reviver. Já começou, velho. Ah, vou morrer. É o Elton. Merda. Tomamos o objetivo Charlie. É esse vagabundo aí. Eita, tá onde é, né? Aí, ó. Que merda. Que merda. Que jogador. Não, não, não. O jogador nem merece que existe. Ó o caninho do rei, caninho desgraçado. Opa, assim, tem alguém aí com avião, hein? Da puta! Deixou uma mina, joão. Sério, né? Tá bom, velho. Puta... Puta merda, velho. Que misera, velho. É por isso que eu vi ele passando atrás do tempo. Bem caladinho, velho. Que misera, velho. Que bom. Que bom. Que bom. Vamos, cara. Tomamos o objetivo. Se eu tiver um outro buguete aí, né? Pá. Ai. Tá foda, velho. Tá foda, vi. Ai, ai. Toma, Tico, misera. Olha o meu ping. Dando 250. Pra você ter uma ideia. 250 e pouco. Tico, mano, no botico. Tico, mano, no botico. Tico, tipo. Tico, tipo. Objetivo, Alfa. Matei o Tico, um bocado e veio. Toma. Ficaria. Bola, misera. Bota a cabeça. Achei que era o Flávio. Toma, Elf. Achei. É, tá ali. Achei, tá lutando, mano. Tico, malou. Bola, tá botando a cabecinha ali. Bota a cabecinha. Bota a cabecinha. Bota a cabecinha. Bota a cabecinha, bota a cabecinha, bota a cabecinha. Eita, por. Eita, é o tanque, é o tanque. Nossa, eu nem tenho de voltar. Só aceita vidro, não dá nada que fazer. Caralho, eu caí de um. Não tá dando não, velho. Não tá dando mesmo. O cara tá subindo pra muito, 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 muito. 10 mortes, deixei de matar 20, só cair da porra do Pindar. Tá inviável jogar, tá inviável. Tá inviável. Caralho. Eles são nadeiros, eles são nadeiros. Vamos se afastar, vamos se afastar. Eles são tudo nadeiros. Vamos cair. Nadei, né? Aham. Kevin cair. É de graça. Nós coronamos todos os objetivos. Vamos cair que estou. Não. Eita porra Ah boy Nossa Pega anti-aérea Coma miséria Boy ativo demais Mas não chupa Fai pra fora Agora que tu bota pra fora Não dá nem pra ver Não é pra ver não, é pra chupar. Mas pra chupar tem que ver, bó. Tem não. Tua boca vê? Tua boca tem olho. A boca não tem olho. Tua boca não tem olho. Ai, bó, ele se mete em olho, bó. O olho do cu dele tem. Mas aí outra coisa. Não. Não. Pode me migrar, bó. É só você pesquisar, botar lá no fio. Como é que esse mech já tá em cima de novo? Se eu matei ele agora a pouco, hein? Que miséria, você tem azar, é? Ixi. Eu matei ele agora, bó. Eu não consegui subir, ele já tava lá em cima. Ó, é pra tu ter uma ideia. Tá minha internet dando duzentos e pouco. Ainda matei vinte e seis barras dezenove. Era pra eu ter matado uns quarenta. Eita, vim pra cá, chupão. Eu vou gravar essa partida aqui, velho. Vou gravar pra vocês verem, pra vocês verem, que eu não tô mentindo. Vai mais uma live?